E a partir desse mês, beneficiários do INSS devem voltar a fazer a prova de vida para não ter os benefícios bloqueados. O procedimento que estava suspenso por causa da pandemia é feito para evitar fraudes. De março de 2020 até maio de 2021, o INSS liberou os pagamentos dos benefícios sem a checagem da prova de vida por causa da pandemia. O objetivo era evitar aglomerações de pessoas nas agências bancárias. Mas a partir de agora, o Instituto retoma a rotina de bloqueios e suspensões de pagamentos. Portanto, quem não fez a prova de vida precisa regularizar a situação. A partir do mês de comprovação, o beneficiário tem um prazo de até três meses para realizar a prova de vida. E caso não o faça, o seu benefício fica suspenso até que seja feita a comprovação. Na página do INSS, o segurado pode se informar do cronograma para o procedimento. Para quem mora no exterior, uma das alternativas é fazer a prova de vida por procuração. Existem diversos canais para os beneficiários. O aplicativo do INSS é um deles. As pessoas que têm a carteira de motorista digital ou que fizeram o seu recadastramento por biometria junto ao TSE, essas pessoas podem fazer o procedimento via aplicativo do meu INSS. Outro grupo pode fazer direto nas suas instituições bancárias. Estamos orientando nossos associados para que realizem a prova de vida de forma a minimizar eventuais trabalhos ou deslocamentos a agências bancárias.